Quem gosta de porra, gosta de somente e mulher Porra da sujeitinha, dança de carradinho, do jeito que a gente quer Quem gosta de porra, gosta de somente e mulher Porra da sujeitinha, dança de carradinho, do jeito que a gente quer Eu sou bem, menina, foca e tenta estar Isso é engorró, não perigo que tem mulher Eu vou, não porra, nós bota bom e a mulher nós faz amor Porra da sujeitinha, dança de carradinho, do jeito que a gente quer Eu sou bem, menina, foca e tenta estar Eu sou bem, menina, foca e tenta estar